Música Bom dia galera Eu sou um pequeno Goiânia, cidade de Areal Segunda vez que eu venho pescar com o ultralight aqui Eu peguei um lugarzinho no botão que já chegou bem atrasado Estou na posição meio ruim aqui para poder filmar Quero ver se consigo fazer um vídeo bom aí para vocês verem No decorrer do vídeo a gente vai postando aí Eu, meu cunhado, André Santana Dá um salve aí, Heler Dá um salve aí Tá ali na expectativa, ali nas carretilhas Vamos ver o que vai dar daqui para frente aí Beleza galera? Graças do Deus aí, mais uma vez aí Agradecer a ele Outra vez eu pesquei no tanque ali Saiu muita pilha Meio de pintado Aqui é a primeira vez que eu estou com ultralight Estou pescando na beiradinha aqui Vamos ver o que vai dar Valeu? Obrigado Galera Tivemos que mudar de posição aí Tinha muito pescador lá Estava começando a embolar um no outro Como eu estou de ultralight aqui também não posso bobear Se eu pegar um peixe grande aqui Vai correr bastante Aí o meu cunhado vem para o lado de cá Quem ainda vem Vamos ver o que vai ser Por ser sábado Nós chegamos muito tarde Tinha vindo pelo menos aqui umas 7 horas da manhã Para pegar um lugar bom Beleza? Acabou de puxar Duas varas do meu cunhado ali Um o peixe levou, não sei o que que era E o outro saiu um pacu Mas vamos ver aí Valeu Galera Primeiro do dia Salsicha Porque o pesqueiro aqui pega muito uma salsicha Normalmente é um pacuzinho Dá para tirar Vai ser um pacuzinho pequeno Vai estar briguando Briguando para caramba Vai ser um pacuzinho pequeno Vai estar briguando Briguando para caramba Vamos lá Vamos embora Vamos lá Vamos lá Uma trichã Uma trichã Matrinchã, 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 que sorte que está no base dela, o peixe aqui briga, aqui está a linha 0,18, peguei na China, olha que matrinchã, que legal, tudo é brincadeira, galera, mais um aqui, se você quiser, uma salchicha, não é que vai ser, piau, piauzinho galera, piauzinho coco, piauzinho, aí galera, piauzinho aí, beleza, e aí galera, mais uma matrinchã, aqui ó, dia 018 da China, só a salchicha, jogar, pegar na boca, passa por favor, passa por favor, passa por favor, essa não tem jeito não, muito grande, é galerinha, perfil de barranco, está aqui ó, mais um do dia, pintadinho, na ultralight, esse peixe aqui gosta muito de salchicha, peguei na salchicha, e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera, pitadinho, pitadinho, e aí e aí e aí o cantinho da boca e aí o zinho da China sem farpa e aí e aí Galera, estou usando salchiche, porque os peixes daqui são acostumados a comer salchiche. A outra pescaria que eu vim aqui com jota massa, peguei pirarara e pintado. Nesse mesmo lugar aqui, mas acabou a massa, como estou longe de Indaiatuba, aquele pesqueiro aqui ele não tem parceria com jota massa, mas vamos lá, Galera, mais um aí, peguei mais um, levou um pouquinho em rosto, dá para o outro dia ainda, pôr em panela de salsicha. Posso tirar dois moscos, tem uma árvore caída aqui, olha que vai ter nada, você viu? Não sei o que é, pode ser pintado ou pirarara. Não sei o que é. Se inscreva no canal. É um pintado. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A ai E aí 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 Olha como é enverga. 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 Está grande. Está com sofrimento aqui. Olha como é enverga. 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 Que linda. Pode tirar uma foto? Olha que peixe grande aqui. E aí Iliette. Olha o seu sonho aí. Olha o sonho realizou aqui gente. Toda noite eu sonho estava pegando um peixe. Olha aqui ó. Olha o sonho. 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 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto